Proibidas ou nem por isso, só estamos bem. Não é melhor estar o máximo. Olha até o STK, STK. Tá? Ainda era puto. Brincava às lutas com as cadentas. Era? É. Ai, tal e qual? Foi assim que eu aprendi a fazer big box. Foi? É, depois aprendi. Exato. Eu não sei. É, eu brincava às lutas, mas nunca aprendi a fazer big box. É, eu era. Lutas com as canetas. E jogava a bola com as canetas e com a borracha. A borracha era a bola. Ele era estúpido, por exemplo. Não era. Não era porque a borracha agarrava bem. É aderente. Pega fixe. A bola nem mexia. Mexia. Mexia, só que lá está. Imaginava a chover, o campo molhado, o campo pesado. Ok, ok. Estás bem criativo. Ficou 2-2. Acho que todos nós fazemos isso, mano. Mas eles são caros. São os filhos da tia. What up, what up? Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira das casas novas nos youtubers portugueses e estrangeiros. Estamos aí hoje para fazer o quê? Carro colega Rui, hoje temos aqui um vídeo de uma pessoa que nunca reagimos. Sério? Nem sabemos quem é. Verdade ou mentira? É verdade. Mentira? Verdade, como é que é? Era que estava a brincar. É verdade, Marandão! Não sei o quê. Deixa ficar. Esta parte eu corto. É um apanhado caro de RTP. Não é RTP? Foda-se, pá. Essa merda. RTP, pá. RTP? Foda-se, pá. RTP, pá. Desculpe, desculpe. É verdade ou é mentira? É mentira? É verdade? Tu és balão de rabão? Não sei de que este gajo está a falar. Mostra, não... Deixa. É melhor cortares. Sim. Então, é pá. Como é que se chama o rapaz? Ele é o... Espera aí. É o Diogo, pá. É o Diogo. É o Diogo. Fica só o Diogo. É o Diogo só. Fica só o Diogo. É o Diogo. Fica só o Diogo. Eu não conheço. E provavelmente vocês também não. Mas vão ficar a conhecer e vão passar a conhecer porque isto... Faram que... A minha nova mansão... Isto é mesmo o Windows? Ou é, é o Matigados? Ou seja, ele já teve outros, já teve cinco ou seis mansões antes desta, esta é a nova. pá, porque é estranho. O que é que vai sair daqui? Estou com medo já. Mas pensa assim, o YouTube Português tem um ciclo. isto agora está a vir um novo ciclo isto é a nova o window está-se a juntar é o Diogo é o outro gajo na casa antiga do window o moda também vazou deixa-me o set continua também com o que cai no youtube mas pronto estão a crescer vai haver um ciclo, vai haver uma renovação e hoje comprou mas eu pensei que vai fazer um vídeo mas depois logo vais pronto e agora temos aqui as novas promessas vamos ver então como é que é pessoal se não me engano mais um vídeo eu sou o Diogo se não é aqui no canal se não se inscreve no canal atraso e vim deixar o like ele começa o vídeo também a velocidade dobrada eu te perguntar se tinhas posto no vezes 2 não, não, está normal desculpa, outra vez isto é novo deseado rápido repara só no riozinho que ele lá depois mostra, mostra é rap gole tem jeito para esta merda é que o gajo nem sequer pronuncia bem as merdas que diz eu acho que eles já fazem isto a gozar ou então partem-se bem vamos ver o outro ganda Viogo Rodrigues viogo Rodrigues bandar abraço bandar abraço grande a ponta de exclamação grande a ponta de exclamação e eu a uma das estradas por isso seriam bem vindos a minha nova passa ei, cá está ele ganda clave Ah, tentei snooker então. E uma treca que isto também tem. Diz. O quê? É que isso foi uma piada e eu não percebi. Pai, sinto-me mal agora. Foi a primeira vez que eu vi uma treca jogar snooker. Está bem. Não era assim uma grande piada. Não, mas pá. Eu gostava que tivesse ido daquelas, passasse ao lado e pronto, e continuava. Eu ia dizer uma cena. Que é, tem-lhe parado com estas merda. Mansão pá, mas sabe o que é que é uma mansão? Exato, é que esta malta não parece. Ah, é uma casa bacana. Mano, parece nunca jogar num Red Dead Redemption. É pá, aí também dá-se ouvir logo a lação. Parece que nunca jogar num GTA, puto. Já dá para ver que é uma casa. É uma casa. É uma casa, exato. Ainda não atingiu. Pronto. Ok. É uma mansão, pá. Ai, eu já pus e tudo. Não é uma mansão. Pai, uma casa fixe. Tem balões, para brincar também. Mas pô. Pessoal, agora vou mostrar-lhe mais especificamente aqui a casa, para alguém de mim. Agora é que ele vai mostrar mais especificamente. Aqui é o nosso cliente. Já vem equipado. Com figurino. Ai, esta expressão, esta expressão é que eu não percebo. A cozinha já veio aqui, já vai. A cozinha não veio. Já vem equipada. A cozinha já estava equipada. Claro. A cozinha, quando viemos, já estava equipada. Ele é que foi. Mano, a cena é que eu não percebo. Quem é este gajo? Isso foi o quê? Foi um chaval que, basicamente, os pais pagaram-lhe... Os pais mudaram-se para aquela casa, que era a casa antiga do Windham. E o gajo agora está a fazer um vídeo, a dizer que é a casa dele, a nova. É isso? Exato. Ele é que foi lá para casa. A cozinha não foi. Não é? A cozinha já veio equipada. Não. A cozinha vai jogar à volta. Olha, bem observado. É que ninguém percebe muito bem, tipo... Ah! Quem é este gajo? Fugão! Fugão! Fugão, de Marete. Como é que é, Nicole? Porque é que eu haveria de querer saber? Da casa dele? Uma brincadeirinha que a gente estima fazer. Veja lá essa merda... O que? Tens de tirar a barra, pá? Qual barra? Qual barra? Qual barra? A barra. Já sai. Sai automaticamente, pá? É possível deixar o vídeo correr um bocadinho? É para ser assim também. Mas o que é que ele quer da paz? Eu não percebo nada do que ele diz, meu. Obrigado, hein? Aia gomas, boy! Está tudo maluco. Aia, men. Fico mesmo lixado. É muita goma que está ali, pá. Ficas mesmo com aquelas sugar rush. Exatamente. E olha lá. Misturas. Não é uma qualidade só. Aquilo manda uma broa, puto. Isto é para acabar também. Ficas com uma broa, puto, que até... Deve ter um público jovem, pá. Exatamente. Gomas não, puto. Ah, bom. Vamos lá. O que é que ele diz? A melhor parte também da casa é sal. A melhor parte também da casa é sal. A melhor parte também. Ei, já vem equipada com a televisão. Ei, grande televisão, puto. Ah, esta é a melhor parte. Esta casa é constituída com muitas melhores partes. Tem uma parte ou outra que é normal, mas... Me adivinhem. O chão, o chão do quarto é basicamente o teto na sala. Tem 18 asbalhadas. E esta já vem equipada com piscina. Já, já. Para piscina. Para piscina. O que é que ele pediu? Mandou uma ruja. Mandou uma ruja. Mandou uma ruja. Ainda não mandou aqui, acho. Pimentel, Diogo Pimentel. Chuta a bola, Diogo. Será que esta casa, será que... É uma casa dos pais dele ou assim, não é? Deixa eu ver, deixa eu ver. É possível. Que grande tag life este gajo, pá. Ah, só não diz. Olha aqui. Olha, pegou numa bola. Chuta. Olha que nem se viu. Ah, garoto. Oh, não. Boa forte o gajo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É. 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 Caralças, pá. Mas já para saltar aqui, vídeos lá de cima. Para saltar vídeos lá de cima. Para saltar vídeos lá de cima. Ele já comeu duas ou três gomas. Ele já não dá. Já está acima. Ele já está meio a atrapalhar todo. Mas está meio a atrapalhar todo. Está, está. Está meio a atrapalhar todo. Para saltar vídeos lá de cima. Foi como foi. Eu também. É a grande possibilidade do gajo dele. Fazer vídeos de futebol também. Ficamos tudo. Dá para saltar vídeos lá de cima. Dá para saltar vídeos lá de cima. Dá para saltar vídeos lá de cima. Não dá para saltar vídeos lá de cima. Não dá para saltar vídeos lá de cima. Às vezes saltam vídeos lá, mano. O pessoal fica um bocado... Uma vez estava ali em casa. Estava com as aulas. Comer gomas na sala. E de repente olho assim pela janela. E vejo um vídeo saltar lá de cima, mano. Fica-me foda-se. Cagando esta aula de chique. Dá para estar na piscina. Dá para fazer imensos vídeos. Dá para fazer tudo. Dá para fazer imensos vídeos. Desculpa. Não estou... Espera aí. É assim. É uma nova formada de youtubers. Ainda não estão... Está bem? Não é que eu vejo isto e comeces a respeitar cada vez mais... Não, mas ele está a dizer as redes. E ele está a dizer as redes. Dá para saltar vídeos lá de cima. Está aqui a piscina. Dá para fazer tudo. Vão para o caralho. É. É. É tudo assim. Está para fazer o vídeo em fast flow. O gajo está muito nojento. A pessoa estava a vir lá de cima. Estava a botar nas piscinas. Estava a fazer imensos vídeos. Estava a fazer imensos vídeos. Estava a fazer tudo. Estava a fazer tudo, caralho. Estava a fazer tudo, caralho. Estava a fazer tudo, caralho. Estava a ver melhor parte da casa. Ah, caralho. Estava a ver que não vinha a melhor parte da casa. Estava a ver que não vinha a melhor parte. É tudo. É tudo. A melhor parte, Pimentel. Estava a ver que não vinha a melhor parte. Não se percebe este gajo, irmão. Estava a ver que não vinha a melhor parte. Não se percebe este gajo, irmão. Estava a ver que não vinha a melhor parte. Posso? Ou o setupe. Bem mostrou-o setupe. Ah, deve ser. Queres ver que ele tem setupe também? Setupe. Vem. Vem. Vem andando aí. Ah, não é. Já podes mostrar. Já podes mostrar. Ainda não tinhas visto. Tchau. Mano. Tanta merda. Tanto entusiasmo para isto. Chega ali e mostra aquilo. Já podes mostrar. Pronto. Arranca para o outro. A melhor parte da casa do que a parte já aconteceu. Ah. Esta aqui é a minha parte. Esta aqui é a puta. Presidão é uma merda. Olha, é a água. A tábua. Tu não me digas. É H2O. Olha, é H2O. Dei isto em fisico-química ontem. A minha professora do sexto ano disse-me. Olha. Olha. Ó Diogo. Sabias que os elementos que constituem a água são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio? E ele. Não. E então fui comprovar. No meu jacuzzi. Estrelas. É que eu também quero. Caralho. Então é só eles é que a direita a água de 5 estrelas. Isto é luso. O gajo despeja luso lá para dentro. Caralho pá. Que é este puto pá. Eu adoro é o Buda. Eu gosto do Buda ali ao lado. Buda. 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 A qualidade do gajo. Isto é assim. Ouçam. Este puto. Uma coisa que temos que dizer. Ok. Nós brincamos aqui muito com a malta e não sei o quê. Mas às vezes temos que ser sérios. Pá. Uma coisa é certa. Este gajo para já. Para além de ter uma casa que tem todas as melhores partes. Portanto. O gajo. Se houvesse um apocalipse. Este puto sobrevivia na boa. Porque o gajo vai em um rio. Qualquer. E a maneira do gajo descobrir se a água é potável ou não. O gajo passa-lhe a mão. E diz. Esta água é boa pá. Esta água é boa. E bebe. A água normalmente não vai assim. Olha a boneca está assim. A boneca me vim meter. A boneca está com boneco pá. E a... Não é. Mas aquilo é um... É que não. É um... É um terracota warrior. Reais de ti. Nova escola rio-tinto. Já vão ver, Santi. Obrigado meu. Tenho que haver em metros. Obrigadíssimo. Já vão ver. Eita o gajo tem sauna em casa. O gajo tem sauna em casa. Daquilo lá para o banho turpo. Aquilo é uma daquelas cabanas do... Olha. Olha um chuveiro. Olha um chuveiro. Tem. Mas é água cinco estrelas. Estão sem água que vem da Turquia. Estão sem água que vem da Turquia. O que é? É um banho turco. Pois é. Um chuveiro é banho turco. Chama-se banho turco. Pois é. Que é a zona do ducho. E eu vejo qualquer coisa que foi mal que a água não saiu muito bem. É qualquer coisa. É a água que vem da Turquia. Só agora é que eu percebi. Eu não tinha percebido. É que eu não consigo perceber o que é que o puto diz, meu. O puto para mim está a falar Niendertal, meu. Não consigo entender. Desculpa, chaval. Eu não falo de Toror Rodita. Eu não consigo perceber o que é que este gajo diz, meu. Pá, não consigo. É que os primos estão a traduzir esta merda. Eu acho isto fascinante. Eu estou atento ao vídeo dos primos. E acho que o Rui e o Yuri, meu. Os gajos estão feitos uns intérpretes do caralho, meu. Porque eu não consigo perceber nada do que o puto diz. Man, deviam pôr legendas. Parece que houve um episódio dos Flintstones, ao caralho. É que não percebo nada do que o gajo diz. Parece o monstro das bolachos. Puto, foda-se. Parece uma pizza entalada na garganta. Jesus Christ, Diogo. É que o gajo fala, ainda por cima, ele fala para lá. Contra a parede, meu. Se a câmera está atrás, porque é que vais falar para a parede, meu? Era a mesma merda que eu estar aqui a fazer stream assim. Então pessoal, está tudo bem, como é que vocês curtem este canal? E também as coisas que vocês vão ver este canal. Mano, foda-se puto. Aprende, mano. Pelo menos, queres fazer um vídeo destes? Estão ligando na vida, se acompanhamos isto. Pois é. Aqui não falamos da nossa mãe. Mãe da casa. Olha, é irmão. É igual. São gêmeos, puto. São gêmeos. São gêmeos. Como é que ele fazeu? Fazeu. O Rui anda a traduzir o troco ali e está mais. Pois é isso. Os pais devem ter ido às compras ao Pinho Doce ou uma merda qualquer. Os gaste aproveitaram quando os pais saíram de casa. Basicamente também disse. Já vimos, vamos ali fazer compras. E começaram a correr. Foram gravar um vídeo no Youtube. Cinco minutos de gravação. É que nem editaram nada. Depois entretanto o pai esqueceu-se da carteira em casa ou caralho. Voltou. Eles tiveram que acabar o vídeo. Mano, parece que... Mano. Se fizeres em 75 parece que já está a bêbado. E há das gomas. Eles não sabem o que é que está a fazer. O que é aquilo? O que é que estás a fazer? Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Pode engosilhar assim então. Ah, engosilhar assim. Sonhos, igual um snooker. Comi uma dominha. Foda-se. Ah, este gaste dizem esta merda mas é fixe ter uma mesa de snooker em casa, caralho. Porra, por merder-se. Pimentelas. Foda-se. E depois disso tudo. Tomar um banhinho com água vinda da Turquia direto no meu. Exato. Vem dos canos. Ei, é o espetáculo do caralho. Vem Warlas, é a água do Warlas. Tenho uma inveja do caralho se destes gaste digo, já. Aquela inveja boa, estás a ver? Foda-se. Foda-se. Mandou, está aqui. Não. Isto está, mãe. Calma. Está aqui o viver pimentel. Então... Ah, então... Ai, não. Ai, não. Fiz-te a cada dia para o relaxe. Mais fixe na casa também. Fiz-te a cada dia para a noite a conversar. A fazer tags. Fazer o quê? A fazer tags, mano. Ai, a fazer tags, mano. Mano, é que imaginem. Eu não sei se estes putos acham que isto tem credibilidade. Se isto passa uma ideia de credibilidade. Ou se passa uma ideia de tough boys. Estão a ver? Mas é que vocês estarem a mostrar uma casa. Isto é a minha mansão. Temos aqui o jacuzzi. Temos aqui banho turco. Temos aqui... Mandam com os tacos. Mandam uns chutes na bola e o caralho. E depois viram-se para a câmara e dizem. Temos aqui um sítio para o chill. Vamos estar aqui a ver ideias para vídeos. E também para fazer tags. Mano, ninguém vai ver essa merda. E dizer aí, mano. Granda bandida este gajo. Ninguém, puto. Tags. É isso que eu queria que estes gajos percebessem. Parece que não atingem. Ou fazer... Fazer tags. Vamos ver a entrada na zona do sofá. Na zona que tem um sofá. Então... Andamos para a carreira de este gajo. Agora vamos também a um parque que eu fiz cercado. Aqui é a parque do Alex. Temos aqui um sofá enorme. Dado a vida da noite. A conversar. Tem várias ideias aqui. Vai fazer tags. Não precisa. Parece que ele disse. Estamos aqui até às 10 da noite. Não tem gomas até às 10. Não tem gomas até às 10. Não, isto é para estragar. Isto é de falo que já não tem o isofa. Sim, mano. Isto é bem malta. Isto é malta que gosta de viver rápido. Uma das melhores partes da casa. Olha. As melhores partes. Cuidado. É esta. É esta, agora. Engraça. Ai, caralho. Ai, caralho. Bem, espera lá, espera lá. Isto é... Aqui é onde vamos ficar mais bem a ter. Aqui é onde ir aos 4. Estão aqui os 4. Olha só. Se vocês tenham gostado a seguir... Se vocês tenham gostado a seguir... Deixem um like... Ou se estertar ao outro lado... 5 mil likes. Isto é um lugar... Já temos que gastar mais de 1. A mais de 1. A mais de 2 na igreja... Os a cozinhas realiza ou não. Por isso deixem um like... Para o quarto de hoje também... Deixem um like... Deixem um quarto de dois... Eu estou a mais de 4. Apsa. 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 Eu a vi nos comentários. O quê? Apsa. Apsa. O window e outros gajos não sabem. Já foi? Ah. Lá está. Eu não te disse. Estás a ver, Yuri. Eu te peguo para cá. Partes secretas na casa. Isto já foi do window. O gajo não sabe. Ele morou lá mas não sabe. Então os meninos vão dar a descrição do Diabo e do ISR que é o que as pessoas vão vir comigo na casa. Por isso já sabem. Até o vosso vídeo. Tchau, salve. Fui. Eu não tinha mais tempo. Ainda tem bem. Mas foi para dar os 5 minutos. O que é que teve 5 minutos? Não sei. Ele não estava em par ainda. Eu ainda devia lhe ter explicado também estas merdas. O gajo meteu não sei quantos segundos. Também não. Também não. Também não. Bem, que mansão. Mano, o curtigo é da mansão. Grande abraço para o Diogo Rodrigues. As minhas partes favoritas foram todas. Atenção às gomas. Sim, com um jogadinho. Pensem que a vida não é só 2 dias. Não são. Está bom? Enfim, por causa das gomas. Tendo a falar de coisas tristes. Olhem. Um bom fim de semana para todos. Boas. Dá para ver se react a este solo. Vou ver, Domingos. Vou ver, mano. Obrigado pelos dois paus, mano. Nem ativei o sininho. Nem ativei o sininho. Pô, caralho. Agora fica 2 minutos a preto. Ah, porra. Agora, quando tu me disseste, pá, mas já tenho a pila de uma boca, eu não posso ter a pila do outro também. Eu sou sempre o fodido. Caralho. Se foste fodido, eu não sei, Rui. Vai para o caralho. É assim, nós temos uma confissão a fazer. Nós queremos ser, Rui, influencers. 5 coisas que vocês não sabem sobre a profissão influencer. Ah, 5 coisas que vocês não sabem sobre a profissão influencer. Não, 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 Rui. Não, 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 não. Eu acho que quando vocês veem um videozinho de um minuto no Instagram e acham um giro, não imaginam que por trás daquele video existiram, se calhar, 10 horas de edição a previsão. O Anjo de Salvagem foi gravado em 62. O Anjo de Salvagem foi gravado em 62. Eu queria só dar um bom fim de semana a todos. Ai, caraças, lindo. Bratão. Espetacular, né?